Por que você me olha assim? Já tive meus sonhos também Ainda carrego alguns deles Dormir com eles faz bem Por que você me olha assim? Como se eu fosse um nada Feito somente de erros E acertos na hora errada O ontem ainda assusta O amanhã ainda não se fez Já pensou quanto custa viver Um dia por vez Prove um desespero meu Como ao sal que eu degustei E quando ouvir mais um adeus Bebo as lágrimas que eu chorei Sofra as dores que eu tive Passe os medos que eu senti Mergulhe no poço em que estive Descubra como eu sobrevivi E quando enfim lhe pareceu E quando enfim lhe pareceu E o pesadelo não tem fim Por favor venha me ver E tente de novo olhar pra mim O ontem ainda assusta O amanhã ainda não se fez Já pensou quanto custa viver Um dia por vez